Homens, nós estamos aqui agora, neste exato momento, com 3 mil dólares. Eu acabei de retirar duas skins aqui, tá? A Skeleton, de 2 mil reais. E eu retirei a Huntsman, de 1.450 reais. Acabei de pegar elas literalmente agora. Hoje mais cedo, na verdade de madrugada, de ontem pra hoje, eu ganhei uma Dragon Lore, aí eu troquei pela HAL. Eu tentei pegar a HAL, ela veio zoada. Aí eu vendi a HAL por 3K520. Deixei de saldo, já peguei com 519 dólares, né? Com 519 dólares. Eu já peguei uma faca de quase 400 e uma faca de 240. Tamo bem demais, ó. Lembrando, quem quiser depositar aí no csgo.net, patrão, né? Coupon 40MEI, já te dá 40% de bônus no depósito. Depositou 10 dólares, recebe 14. Depositou 100 dólares, recebe 140. E ainda participa do sorteio mensal, né, irmão? Sorteio mensal este, que te dá uma chance de ganhar 14 facas autotrônicas. Valor total das facas, aproximadamente 36 mil reais. Então vale a pena participar. Pra participar é muito fácil. É só depositar no csgo.net usando o cupom 40MEI, Jô. Ó! Ó! Caralho, eu não tinha visto ela ainda. O float veio badaras. O float veio bem badaras. 0.98. Porém, ela veio legal demais, velho. Ó, aqui tá a Huntsman. E olha essa faca, irmão. Mano. Caralho, velho. Essa faca tem muito o seu charme, não tem, não? Essa faca não tem muito o seu charme, velho. Eu acho que tem, irmão. Eu acho que ela tem muito o seu charme, velho. Tipo, float 0.98, tá bom? Float meio terrível. Mas ela tá uma faca do caralho, tá ligado? Isso não tem como negar, velho. Tá uma faca muito insana, irmão. Olha isso aqui. Eu gostei, eu gostei. Gostei bastante, inclusive. Valeu muito a pena. Então, guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando com 40 meijos. A gente dá 40% de bônus. Outra coisa, tem sorteio do csgo.net também, viu? O csgo.net tem o sorteio mensal aqui dessa Vulcrum. Semanal dessa Grafite. E tem o sorteio diário dessa Galil, ó. É só recarregar 5 dólares usando com 40 meijos e participar. Aqui precisa carregar 10 dólares e participar. Aqui precisa carregar 100 dólares e participar. Vamos lá, mano. Vamos tentar pegar alguma skinzinha legal aqui. Vamos dar uma olhada. O que tem na casa dos 400 doll? Uma Flip Casey Harder nele. Pode ter o seu charme também. Pode sim ter o seu charme também. Vamos ver se a gente consegue ganhar ela com 3%. Pega uma pro sorteio do mês. Mano, eu já tô cheio de autotrônicas. Aí tá faltando M9, que aqui no csgo.net tá 100. Carambit que tá 100. Depois eu tenho que ver lá na lista de facas quais que tá 100. Que depois eu vou trocar algumas skins minhas nelas. Quem confia que vai vir, digita 3. Vai vir, vai vir. Digita 3. Digita 3 aí, velho. Cupom 40 major. 40, 4, 0 major. Pra ganhar 40% de bônus no depósito. Porra, na moral, sabe com quantos porcento que eu vou pegar essa faca? Com 68 doll eu pego ela. 15%. Parou. Mano, já vamos ter que buscar uma faca mais cara que essa. Já vamos ter que partir pra casa dos 500 doll. Será? Uma na casa dos 600 dólares. Porra, uma marble fade. Uma baioneta marble fade. Será que a gente consegue ela com 50 dollinho, mano? Hoje tá me taxando um pouquinho. Também eu consegui ganhar uma Dragon Lore mais cedo, né? Para, fé da puta. Calma. Já sei o que eu vou fazer, velho. Se der merda, é F, mano. Se der merda, é F. Se der merda, é F. 300. Fé. Já pode digitar seu F aí no chat, mano. Perderia mesmo com alto. Mano, em tese. Em tese agora dá bom, viu? Em tese, né? Ô, irmão, eu vou arriscar, tá? Ai. Foda-se. Foda-se. Não tinha necessidade disso, né? Puta que pariu! Pelo menos recuperamos um pouco. É o que importa. Vamos pegar essa medusa. Tava abalo sísmico, abalo sísmico, abalo sísmico, abalo sísmico. Pelo menos a medusa veio, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amenizou a situação. Obrigado, meu Deus. Podia ter dado muita merda. Mano, considerando os 40% de bônus, tipo, a gente não saiu no lucro. Mas também a gente não perdeu muito, não. O que tem que considerar os 40% de bônus em cima? 2.200 mais 40%. É. Ó, mano. A gente começou com 3K. Vamos descontar os 40% de bônus em cima. Praticamente saímos elas por elas, tá ligado? É, tem as duas facas aqui, mano. Mano, deu bom. E provavelmente essa medusa é mais cara do que o site tá falando, viu? Ela veio testada em campo. Vamos aceitá-la aqui já. Vapo! Essa medusa vale uns 2.500 dólares, mais ou menos. Pra vender, por dinheiro real, deve valer uns 2.000, pô. Uns 2.000 dólares. Dá pra vender ela fácil, por dinheiro real. Float, 0.37. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro dela. Meus amigos, meus amigos, que alpe linda. E, mano, digo mais, tá? Eu vou fazer uma homenagem aqui nessa alpe. Sabe pra quem? Pô, Deus, vou meter um adesivo desse de 200 conto mesmo. Caguei. Vamos lá, guys. Eu vou colocar um adesivo do safe em homenagem a ele aqui, velho. O cara tá jogando demais. O cara tá jogando demais, demais, demais. Então vamos lá, mens. Vamos craftar essa medusa agora. Usar adesivo. Safe. Safe no scope, mens. Ou safe aqui perto do gatilho. No scope? No scope. O chat tá mandando. É isso. Eu não vou colar nenhum adesivo na cara da medusa. Tá ligado? Vou colocar esse aqui aqui, ó. Deixa eu ver se o outro fica melhor ali. Esse ou o outro no gatilho? O outro. Então eu vou meter esse daqui aqui. E esse daqui aqui, velho. E assim ficou a medusa em homenagem ao safe. Caralho! Fala se não ficou bonita. Vou até bater uma print aqui, ó. E vou postar lá no Twitter, mano. Essa daqui, velho. Aí, ó. Postei aqui, ó. Quem puder curtir, comentar, dar RP. Marcar o safe, tá ligado? Pra ele ver. Ficou muito louco, velho. O safe vai te pescar. Verdade. A name tag. Falta o F. Foi, 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 foi. Safe vai te pescar. Tá lá, velho. Fala dela. Fala dela. Então, mens. Ganhamos essa medusa lá no CSGO.net. Obviamente, usando o cupom 40MEIJU. Que te dá 40% de bônus. Qual a nota dessa medusa de 1 a 10? 10. Nota 11. Nota 2? Que isso? Então, mens. Deu certo. Ganhamos a medusa aqui no CSGO.net. Lançamos homenagem pro safe nessa medusinha. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net. Deposita usando o cupom 40MEIJU. Que você ganha 40% de bônus no depósito. E ainda participa do sorteio mensal, hein? Sorteio de 14 facas autotrônicas. No valor de 36 mil reais no total. É só depositar aqui no CSGO.net. Usar o cupom 40MEIJU. 40MEIJU. E preencher o formulário. Que o link tá aí disponível pra vocês já preencherem. Depositou? Preencheu? No dia 1º de dezembro. Pode ser que chegue uma dessas faquinhas na sua conta. Totalmente de presente do Saulinho pra você. Tchau!